E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre os perigos ao comprar um som vintage, ok? O primeiro perigo que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte, é que se você quer comprar, investir mesmo num som vintage, tipo pegar um som vintage mais caro, mais renomado e tal, um modelo superior, digamos, dos vintage, não esses vintage linha de entrada e tal, tô falando um vintage mais refinado, né? Se você quiser comprar um vintage e entrar mais refinado, você tem que ficar muito atento aos perigos, entendeu pessoal? Existem muitos perigos ao você comprar um receiver vintage mais refinado, sabe quais são? Vou explicar pra vocês. O que acontece assim no mercado dos vintage é o seguinte, você acha que se você tiver um receiver vintage funcionando direitinho, um receiver mais renomado, mais caro, funcionando perfeitamente, bonitinho, assim, você toca o som, é uma delícia, o som é muito bom, Então, você vai vender ele? Provavelmente a resposta seria não. Então eu acho que quem tem um som vintage bom mesmo, não vai se desapegar dele, a não ser que a pessoa já esteja muito idosa e não ouve mais o som e tal, e geralmente assim, o som, a pessoa mais idosa, o som já precisa de um, de ir pro técnico, né? Então, assim pessoal, o que eu quero alertar vocês é que dificilmente alguém vai vender, assim, um receiver renomado, assim, vintage, funcionando perfeitamente, entendeu? Você não vai encontrar isso. O que mais você encontra, pessoal, assim, tô falando a realidade, o que eu acho, sacou? O que mais você encontra, assim, são receivers que aconteceu exatamente esse problema. O cara, ele tava usando e tal, aí deu um defeito, entendeu? Aí ele levou no técnico, aí o técnico trocou alguns capacitores, ele voltou a funcionar, mas o receiver não voltou aquela mesma coisa de antes, entendeu? Por quê? Porque os técnicos, eles, a maioria dos técnicos no Brasil não tem a esquemática, não tem, porque ainda mais que os manuais estão em inglês, eles não tem o know-how eficiente pra poder reparar um equipamento desses, entendeu? Eu não tô falando que não tenha, pessoal, não tô falando que não tenha técnico que eu conheço, eu, pessoalmente, conheço duas ou três pessoas, ou lojas que são muito boas, que realmente consertam, mas eu conheço também lojas que são boas, que consertam alguns, outros voltam não tão bons, entendeu? Então, o que eu quero te alertar é o seguinte, que você pode, ele mandou, por exemplo, o receiver.tec, ele não voltou a mesma coisa, o receiver, entendeu? Aí, o que a pessoa vai fazer? Ela vai botar pra vender no mercado livre, entendeu? É o que acontece. E assim, e as pessoas não vão botar o, assim, lógico que o som ainda tá saindo som, mas não tá a mesma coisa. A pessoa não quer pedir o preço, assim, considerar que o som já não tá a mesma coisa, ela quer pedir como se o som tivesse, ela quer vender como se o som tivesse aquela coisa, entendeu? As pessoas, elas se focam só no visual e colocam a venda no mercado livre. Elas vão lá, ou na OLX, fala, vendo o meu som antigo, não sei o quê, funcionando, tudo funcionando, todos os comandos funcionando, até pode estar os comandos funcionando, mas o som já não tá mais aquela coisa, entendeu? E o que acontece, às vezes, é você comprar um som desse e aí você se decepciona, você ouve o som e fala assim, pô, o som é legal, mas não tá me dando aquele feeling, né, que eu queria no som antigo, né, e apesar de ter uma coisa boa ali, mas tá precisando dar uma arrumada em algum componente que, assim, aí você leva no técnico pra arrumar, o técnico, ele chega, fala assim, aí fica um mês com o técnico, né, aí o que já aconteceu comigo, várias vezes, de mandar pra, não foi só um, dois, três técnicos, entendeu? Aí você manda pro técnico lá, o técnico, ele fica dois, três meses e ele fala, não, eu troquei dois capacitores ali, mais três transistores ali e limpei os potenciomes, não sei o quê, né, ele fala isso, né. Aí você pega o som, o som tá a mesma coisa, não tá arrumado, entendeu, o som tá, não, tá bom, mas tá mais ou menos, entendeu, então, o som nunca vai ficar bom como antes, entendeu? Se você comprar, assim, por exemplo, um receiver, por exemplo, os Marantes, né, os Marantes 440, 440, esses modelos, esses modelos, mas, mas, refinados 2285, no ebay tem um cara que vende os kits, entendeu? Se você digitar aqui no ebay.com, aí você digita aqui, ó, Marantes Kit, né, aí tem um cara que vende aqui, ó, Marantes 2270, kit de reconstrução, serviço de restauração, aí ele, ele vende o, o, as, todas as peças que você precisa substituir, assim, as mais importantes que ele julga, mais importantes pro som voltar ao som original, e todas as dicas de como você fazer isso passo a passo, entendeu? Aí o que acontece, você pode comprar um receiver desses e comprar esse, só que é caro, ó, você tá vendo, 834 reais fora a taxa que, que o, que a alfândega vai te cobrar em cima disso, né, então, é, meu conselho, assim, pra vocês, pessoal, que vocês estão querendo adquirir um vintage mais renomado e tal, é, assim, você pode pensar, é, também nos gradientes, entendeu? Os gradientes, os polyvox, mais refinados, mais, mais caros, né, os modelos mais, os powers ali, os modelos mais caros, por quê? Porque aqui no Brasil já tem gente que entende bastante de gradientes, porque o gradientes foi o quê? Ele foi, teve uma época que não podia importar nada, só que em viajar, você trazia o seu aparelho, né, você não podia importar nada, e, então, o pessoal aprendeu a mexer nesses equipamentos, então, talvez seja, até, assim, você vai passar muito menos dor de cabeça, às vezes, é você comprar um gradientes, um polyvox, e você mandar consertar alguém que entende, que é muito mais fácil encontrar, entendeu? o que eu quero te dizer. Então, por exemplo, tem gente que foca só nos, 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 nas marcas importadas, né, Marant, Sansui, Kenwood, né, Luxman, lá, né, e, e aí o cara compra o recebo com problema, não arranja ninguém pra arrumar e tal, enquanto o cara que comprou um polyvox ali, e, rapidinho, arrumou um jeito de mandar arrumar, e já tá, há um, dois anos ouvindo, ouvindo o seu vintage feliz da vida, quando o cara que comprou o Luxman tá, tá na correria lá, tentando, há um ano e meio, tentando arrumar o receber dele, entendeu? Então, é, assim, eu não quero desmerecer os técnicos, entendeu? Tem técnicos muito bons no Rio de Janeiro, é, São Paulo alguns, é, Rio Grande do Sul, entendeu? Tem, tem uns ótimos no Rio Grande do Sul, é, mas eu não vou, eu não vou falar, assim, é, é, que, 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 assim, a, a, não existem técnicos ruins, tem técnicos ruins, vai ter um técnico que, pode ser até conhecido na praça, você vai mandar um vintage mais renomado pra ele, vai voltar a mesma coisa, entendeu? Então, a minha, a minha dica é o seguinte, você compra umas caixas boas, umas caixas de som boas, modernas, né, que é aquelas monitoral de bronze 2, 2 mil reais o par, né? Aí, pronto, e aí, quando você for ver, ver na sua cidade um vintage pra comprar, você vai lá e testa, entendeu? Aí você ouve, se você estiver ouvindo o som, aí você estiver felizinho, mas você não tá sentindo aquela, aquele feeling, não compre, não compre, entendeu? Porque você vai passar dor de cabeça, entendeu? Pra poder arrumar aquilo, talvez você encontre, talvez, assim, existe uma possibilidade, mas você vai ter que pesquisar muito os caras, as recomendações, entendeu? Nunca, tem muito golpista na praça, tem muito cara aí que, que é, inclusive americano, que vem aqui pro Brasil, se faz de técnico, põe as mesas, melhores equipamentos de som, na OLX, faz anúncio lá, aí você vai na casa do cara, entrega o equipamento, ele some com o teu equipamento, ó. Tem muito golpista na praça, então, só procura, assim, ó, o pessoal que é conhecido na praça, entendeu? O pessoal renomado, o pessoal que fala, ah, não sei o que, já consertei, não sei o que, sabe? E também outra, né? Você vai comprar um receiver, ah, não tá funcionando, não sei o que, porque vendo, o receiver não tá funcionando mil reais, um receiver que custaria 3 mil por mil reais. Aí você vai mandar consertar, o cara até consegue voltar a funcionar, mas aí também não vai voltar aquele som legal, entendeu? Então, essa é a minha preocupação aí, de você comprar um som, mandar pro técnico ele arrumar, e o que que acontece? O técnico arruma, o som não volta legal, ele vai, aí você vai brigar com o técnico, vai falar, pô, o som tá a mesma coisa, não sei o que. Aí o cara fala, não, eu fiz meu trabalho, ó, eu limpei isso aqui, não sei o que. E vai ficar por isso mesmo, entendeu, pessoal? Então, você tem que ficar muito atento. O meu conselho é você visitar a pessoa, levar suas caixas de som lá, testa, põe lá, liga no teu computador lá, põe a música pra rolar lá, e vê se o som tá te dando aquele feeling, entendeu? Se tiver dando feeling, você vai lá e compra, entendeu? Então, essa é a minha dica, pessoal, se você gostou, dá um like no meu vídeo, ok? Valeu, muito obrigado, até mais, galera, tchau!